Olha só as canelas desse pintinho gente, com 40 e seguido na cigana, olha só, isso vai ser um monstro Olha o porte disso aqui gente, olha as canelas desse aqui, 45 dias de nascida, não criou nem pena direito ainda, está com umas penujas ainda, aquela bem fininha, aqueles pelinhos bem fininhos, estão começando a nascer pena agora Que pena que tinha um meio vermelhinho e ele não sobreviveu, ele sumiu, anoiteceu e amanheceu o dia e eu não encontrei mais ele Aqui são as bramas, olha que linda, olha os pés dela aqui, temos uma preta, um galo ali Aquela preta ali, ela é pura É, se quiser limpar a terra é só contratar aqui o frango, olha lá Vai atrás aí, olha lá Não dá boi não Mas gosta muito de mata, mata inseto Quer limpar o seu quintal? Olha, é só criar umas galinhas, elas ciscam, não fica nada, acaba com toda o mato que tiver Olha ali ó, olha a galinha adulta aí, ela passa o pé aí, traz um monte de terra Olha aí ó, viu? Olha que lindo, então, vamos ficando por aqui ó, e vamos que vamos hein? Os cuscos pelados crescer, olha ó Pra ver se é macho ou se é fêmea Olha aí ó, um cusco pelado Esse manchadinho aqui E dois avermelhadinho ó Fui Tchau minha gente, um abração pra vocês hein? Se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos Ajudo que... Outro Outro O que é isso?